Música Tudo começou com a insatisfação da rotina que se estima Aos olhos de Beberra, o mundo era especial demais Queria se sentir útil para as pessoas Foi buscar algo para se distrair Após aqueles dias cansativos dentro do escritório Foi então que começou a estudar dança do vento E logo aconteceu o cimbal Nem preciso dizer onde essa história chegou Olhe ao lado e veja você mesmo no que essa inquietude resultou Desde a primeira aula, ela se sentia entediçada Não conseguiu mais pensar em outro assunto E pediu as contas do trabalho atual dizendo ao chefe Seria professora de dança Sua primeira professora de dança foi a mulher responsável por essa batida Uma mulher forte, batalhadora, empreendedora e genial Rebeca carrega seus ensinamentos até hoje em sua carreira Essa mulher não foi apenas o maior exemplo E sim o melhor Rebeca chama carinhosamente de pessoa Vamos receber com aplausos A grande missa responsável pelo despertar ao amor à dança No coração de Rebeca Menina Com vocês Se bom, bate não Amém. 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 Amém.